Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Pedro e o Uou, o que foi esse novo episódio de WandaVirgem? Nesse vídeo a gente vai fazer análise completa sobre ele e teve muita, mas muita coisa que a gente precisa comentar. Então se prepare aí, porque esse vídeo promete! É a Wanda. É tudo. A Wanda. Bom, esse episódio de maneira geral trouxe várias respostas, mas também trouxe ainda mais perguntas. A primeira resposta foi que sim, WandaVirgem se passa depois de Vingadores Ultimato, mas especificamente três semanas depois. Isso porque três semanas após o Bleep, o estalo do Hulk, que todo mundo voltou e tal, a Mônica Rombô já está de volta trabalhando lá no caso da Wanda. Mais três semanas e você foi a primeira a se apresentar. Mas, partindo direto para a cena da conversa entre a Mônica e o Tyler lá na Sword, dá pra ver um pouquinho antes dessa conversa entre eles o quadro ali da Maria Rombô. Maria Rombô, que a gente foi sabendo no início desse episódio, que dois, três anos antes de WandaVirgem começar, ela acabou falecendo devido a um câncer. Mas, repara nesse quadro. Aparece Maria Foton Rombô. Foton, pra quem não sabe, foi um dos nomes que a Mônica Rombô, a sua filha, usou, né? Um dos nomes de heroína que a Mônica Rombô usou lá nos quadrinhos. Recomentei tudo aqui nesse vídeo depois, quando esse aqui acabar, dá uma passadinha lá. Mas, eu fiquei pensando, será que esse detalhe da Maria Foton Rombô é apenas uma referência a um easter egg a Mônica Rombô ter esse nome nos quadrinhos? Ou, quem sabe, a Maria Rombô foi uma super-heroína chamada Foton no passado e a gente ainda não sabe, ó. Fica aí a dúvida. Agora, na conversa da Mônica com o Tyler, ele fala que a Maria Rombô foi quem criou, fundou, construiu a SWORD. A espada é a sua casa. A sua mãe construiu esse lugar do zero. Eu não sei se assim nos quadrinhos e tal, mas muito em breve eu vou trazer pro canal um vídeo contando só quem é essa agência, o que eles fazem e tudo mais. Então, fique ligado. E nessa mesma conversa, ele fala que a Mônica Rombô iria assumir a presidência se ela estivesse viva, mas aí ela morreu, então não tinha o que fazer. E esse Tyler também conta que agora a SWORD cuida de coisas robóticas, né? Coisas ali robóticas, nanotecnologia e IA, que é, na verdade, inteligência artificial. Ou seja, esse é mais um indício que a SWORD agora é meio que como se fosse um upgrade da SHIELD, sabe? Antes, eles cuidavam apenas de ameaças espaciais e tal, mas agora, aparentemente, vai cuidar de tudo mesmo, tanto ameaças espaciais, tanto como ameaças aqui na Terra. E já que a Mônica Rombô ficou cinco anos afastada, a SWORD ali, o Tyler, botou ela pra cuidar de um caso do desaparecimento de pessoas em uma cidadezinha lá no interior de Nova Jersey. Aqui, pô, imagina você, cara, se você for uma bola por cinco anos, quando volta, vai cuidar logo do surto da Wanda. É muito, mas muito azar. Mas, chegando lá, aconteceu uma coisinha bem interessante, né? O policial fala que a cidade de Westville e tal nunca existiu, mas, na verdade, sim, ela sempre existiu. Tá dizendo que a cidade de Westville, Nova Jersey, não existe. O que acontece é que, aparentemente, a Wanda meio que sequestrou, roubou aquela cidade, as pessoas e tal, para criar aquele mundo perfeito de sitcom, maravilhoso, com visão e também com seus filhos. E a Wanda apagou da memória de todo mundo ali, em um raio de cinco milhas, né? Oito quilômetros, que aquela cidade existia. Por isso que ninguém lembrou de quase nada, ou melhor, absolutamente nada. Aparentemente é isso, mas vamos ver o que vai acontecer. Chegando na parte em que a Darcy aparece, Darcy nesse episódio, ó, completamente maravilhosa. Ela só queria um café e nem deram café pra ela, coitada sacanagem. Podem trazer um café agora? Ou não? Tá de boa. Mas, nessa cena inicial que ela aparece, ela fala uma coisa bem interessante. A cidade de Westville realmente está em uma bolha, em formato de hexágono, e vai se expandir ainda mais ao decorrer dos episódios da série. E na cena seguinte, vemos aquele apicultor lá do segundo episódio, passando pelo bueiro para chegar lá na cidade. Aí acontece aquilo, a Wanda fala não, a Fita volta. Mas, peraí, o que aconteceu com aquele apicultor, que na verdade nem é apicultor? Por que não mostra ele sendo expulso da bolha, como foi com a Mônica Rombô no terceiro episódio? Mas também não mostra ele em WandaVision no terceiro episódio. Não mostra dele, não comenta sobre ele, não fala mais nada, desde aquele momento em que a Wanda falou não. Afinal, o que aconteceu com esse cara? Será que ele morreu, a Wanda matou ele quando ela falou que ele não? Ou será que ele está preso ali e não consegue sair? Fica aí o mistério. Outra coisa bem interessante nesse mesmo segmento, é aquela parte em que a gente monta um quadro ali para identificar tudo no que está em WandaVision, naquela bolha, naquela realidade da Wanda. Mas, se você perceber nesse quadro, quando eles colocam a foto da Agnes, não aparece o seu verdadeiro nome, muito menos a sua identidade. Ou seja, a Agnes não é uma daquelas pessoas que a Wanda sequestrou e botou ali no Westville, ou prendeu o Westville, não. Não, a Agnes é uma outra pessoa que entrou naquela realidade sem ser convidada. Ou seja, essa parte comprova ainda mais que a Agnes é, na verdade, a Agatha Harkis, que é uma bruxa muito poderosa que aparece lá nas HQs da Frente Seres Galate, que muito em breve eu vou trazer um vídeo aqui para o canal contando quem é ela. Mas, ainda nesse quadro, se você perceber, a Dot não aparece nele. Mas por que isso? É porque quando o Agente U e a Darcy montaram aquele quadro e tal, foram cuidados do primeiro episódio que se passa nos anos 50, e nesse episódio a Dot não aparece. Mas a Dot não pertence àquela realidade, como a Agnes e a Mônica Rombô também não, caso a Mônica Rombô não pertencia. Isso porque, lembra, lá no segundo episódio, quando a Dot sangra, corta a mão, o sangue aparece vermelho, não em preto e branco, num episódio em que tudo é preto e branco, como aquele helicópterozinho da Sword. Ou seja, a Dot não pertence à lei. Aí, de duas uma, ou a Dot é uma intrusa, como a Mônica Rombô foi, foi de curiosidade e acabou entrando naquela realidade, ou até mesmo a Dot é uma das ajudantes do Mephiste, ou da vilã, ou do vilão dessa série no geral, e tal, que está ali para observar e manipular, mesmo que indiretamente, toda a situação. Mas, ó, fiquem bem de olho nessa Dot, porque tem coisa aí. Agora, em um outro quadro, o Agente U começa a escrever algumas perguntinhas. Por que a bolha tem o formato de um hexágono? Mesmo tempo e espaço da vida real para aquela bolha da Wanda, o Visão está vivo, e por que uma sitcom? Bom, Agente U, a gente aqui fora também quer saber. Um detalhe muito importante que acontece logo depois disso é o Agente U e a Darcy tentando comunicar com a Wanda, mas não dá certo. Mas não é esse detalhe, não. É sim, se você perceber, quando acontece algum erro na Matrix, no episódio, para quem está vendo o WandaVision na Sword, ali na vida real da série, é apenas um cortezinho rápido e tal, nem aparece a Wanda tomando alguma atitude, o tempo voltando, não. é um corte e eles fingem que nada aconteceu, mas para a gente, na vida real, é outra coisa. É como se fosse uma versão estendida desse mesmo episódio. Estou aqui para te ajudar. Vamos. Espunda rápido, Wanda. Mas, espera aí, quem é que está transmitindo esse episódio para a gente, ou melhor, para aquele pessoal ali da Sword, para quem está fora da bolha? Aí eu fiquei pensando, claramente não é a Wanda, porque se a Wanda está ali na sua realidade perfeita e tal, e quem continua assim, ela não vai revelar que está, tipo assim, sequestrando, forçando todo mundo a seguir o que ela manda e tal, então não é a Wanda. Aí eu pensei em uma teoria que vai explodir a sua cabeça. Será que é alguém dentro da bolha, dentro da linha de WandaVision, que tem consciência do que está acontecendo, está transmitindo os episódios como se fosse um pedido de ajuda, aí ele mostra para o pessoal lá fora tudo o que está rolando, o que a Wanda está fazendo e tal, para o pessoal ver, tentar encontrar alguma falha, alguma brecha, para ir lá e tirá-los dali? Olha, essa teoria faz sentido e talvez pode ser isso que está acontecendo. Outro detalhe nessa mesma cena é a cena em que o apicotor passa ali da bolha da Wanda, sabe? Ele está sendo segurado por uma corda, mas quando ele ultrapassa ali a bolha da Wanda, parece que ele começa a se ambientar naquele, nos anos 60, que é onde se passa o segundo episódio, e a corda dele, se você notar, era uma corda cinza e tal, de metal, mas agora virou um brinquedo branco, vermelho e também azul. Aí eu fiquei pensando, será que com todo objeto que passa ali a bolha da Wanda vira automaticamente um brinquedo e quando uma pessoa como a Mônica Rombô ultrapassa aquela bolha da vida real para a bolha da Wanda, essa pessoa automaticamente vira uma personagem, uma personagem daquela sitcom, daquela realidade de WandaVision? Olha, esse é mais um detalhe para a gente ficar bem atento para os próximos episódios. Chegando agora no final do episódio, vemos aquela cena da Mônica Rombô sendo expulsa pela Wanda agora de maneira mais estendida, e eu quero que você saia daqui. Mas, logo depois dessa cena dessa expulsão, aparece ali o Visão morto, sem a joia na sua cabeça e a Wanda tomando um susto. e essa cena dá ainda mais forças a uma teoria que, tipo assim, a Wanda pegou o corpo do Visão morto depois de Guerra Infinita, levou-o para Westview, criou aquela bolha, aquela realidade e manipulou o corpo da Wanda para que naquela realidade, naquela bolha, somente ele estivesse vivo, ele ficasse vivo e tal e pudesse virar um ser humano, às vezes, mesmo sem a joia aparecer para o pessoal. Já que a própria Darcy falou que o Visão morreu, tá mortinho da Silva. Ele tá morto, não tá? Não blipado. Morto. Ainda nessa cena, vemos uma coisa bem curiosa, bem interessante. A Wanda fala para o Visão, relaxa, eu tenho tudo sobre controle. Logo depois, quando a Mônica aparece lá fora, ela fala, é a Wanda, é a Wanda, é a Wanda que está controlando tudo aquilo que está acontecendo. Não se preocupe, querido, eu tenho tudo sobre controle. Mas, mesmo depois disso tudo, eu ainda acho que não, não é a Wanda, ou melhor, não, é somente a Wanda. Provavelmente, como a gente tinha falado nos vídeos anteriores, também é o Mephisto. Mephisto é o verdadeiro vilão dessa série, ele criou toda essa boa, toda essa realidade para a Wanda ter seus filhos, eles crescerem e tal, e no final, Mephisto pegar os filhos da Wanda para ele ficar ainda mais poderoso. Se você quiser saber toda essa história, confere aqui no card, já adianto, essa história é muito, mas muito bizarra. De maneira geral, a gente já pode falar que o WandaVision finalmente começou, começou de verdade mesmo. Cara, esse episódio, ele veio para responder perguntas e tal, e também, como eu disse no início desse vídeo, criou ainda mais. Mas, devem ter uma noção do que está acontecendo, do que realmente está acontecendo fora e dentro da bolha e tal, mas eu acho que a Marvel está enganando a gente. A Marvel está levando a gente a acreditar por um caminho, achar que é X, mas, na verdade, no final, tudo é o contrário, tudo é Y, como ela sempre faz. E eu estou muito, mas muito ansioso para o quinto episódio, que tem tudo para ser ainda melhor que esse aqui. Se você está acompanhando o WandaVision, o canal Good Nerd é perfeito para você, então se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho. Toda semana, todo sábado, mas eu quero começar a postar sexta-feira também, não sei, vamos ver, sai análise, review do episódio da semana, review completo, como esse aqui, aqui no canal. também ao longo da semana, geralmente quinta ou sexta ou sábado, sai um vídeo comentando ainda mais sobre a série, sobre os personagens, como eu já fiz com a Mônica Rombô e também com o Icano e com o Série, os Frees do Visão. Então, se você é fã da série, fica ligado no canal porque tem muito, mas muito conteúdo chegando por aí, beleza? Mas foi isso, eu te vejo na próxima, valeu, falou e fui! E aí e aí eu te vejo eu te vejo